Fica aqui, a Goiânia vai fazer, porque se é a nossa cozinha, você faz tudo, você se vira, tudo é teu. Então, nós vamos fazer o evento aqui, como fizemos da laranja. Lá no fundo da chaca tem uma planta nossa, antiga, do meu avô, quando ele comprou o terreno em agosto de 38, por isso que mês que vem agora, aqui a chaca completa 80 anos, 80 anos produzindo. É a pergunta que eu faço para o pessoal que me criticava no passado. Como é que essas plantas do meu avô tem de 45 a 80 anos, o figo da Índia lá embaixo, que produz até hoje, a primeira coisa que meu avô falava para a gente, quando ele comprou o terreno, o fundo da chaca foi uma cerca que ele fez com o figo da Índia. Uma daquelas plantas é a original do meu avô, as quatro do lado não, aquilo eu plantei uns 20 anos atrás, quando deu um vendaval aqui, as plantas antigas caíram todas no chão, uma sobrou, as demais quebraram, aí eu replantei. Tem 20 anos, mas a original do meu vocês vão ver, ela é grossa mais do que um crocodilo, ela é assustadora. Então, se a chaca agora completa 80 anos em agosto, quantos anos tem aquela planta? 80. Então, não fico da Índia até hoje, mas fico da Índia desse tamanho. Então, nós temos plantas com 80 anos, 70, 60, 50 e 40 anos. Esse pomar nosso, 39 anos, na virada do ano agora, é 40 anos, esses 25 pés de cita. As plantas mais novas que a gente tem de cita são essas, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Por que eu estou falando isso? Por que nossas plantas vivem aqui e são gigantescas? A gente faz alguma magia? Não. Não agredimos solo, matéria orgânica, podas na época correta, pulverizações quinzenais. É um modelo nosso há 50, 60 anos. Eu não mudo o jeito de tratar as plantas. E hoje, quem vê nossas matérias, começaram a acreditar na gente. Que planta, bem cuidada, vive 50, 70 anos. Isso que eles falam, que as aves morrem com 7, 9 ou 10 anos no Brasil, é mentira, tá? Vocês não acreditem. Porque quem está falando, também não sabe o que está falando. Eles não têm culpa. Eles não têm noção. Foi uma mentira plantada no Brasil de 30 anos para cá. Eu falo, isso é proposital. Nossa regressão no Brasil de agricultura. Porque acham, se você não usar um produto agressivo, a planta não vai produzir. A humanidade vai morrer de fome, eles contam. Mentira. Está decaindo a produção no mundo porque a terra está ficando estéreo. E tanta agressão química. É totalmente errado o que eles comentam por aí. Então, o que vocês estão vendo aqui? Reparem, não sei se vocês conseguem perceber. O nosso ambiente aqui dentro é diferente o ar daqui. Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem perceber? É diferente. Porque aqui tem harmonia. Aqui não tem agressão. As plantas estão plantadas nos espaços certos. Tudo no modo como tem que ser. Então, qual é o resultado do teu ambiente? Eu não tenho doença aqui. Mas, Sérgio, você pulveriza com aquele produto, mais aquele, mata aquilo, mata Drácula, mata monstro, mata... Não, não tenho. Não uso. Mas e as tuas doenças? Eu não tenho. E furviga? Você tem? Não tenho. E eu uso o bagaço de cana aqui que seca quando vem da feira. Eu uso há muitas décadas. O bagaço de cana que seca no sol, depois de um mês, eu vou espalhando no chão. Então, vocês estão vendo o bagaço aqui nos pés dos pêssegos, aqui, ó. Bagaço seco. Dizem que isso traz, já me perguntaram, isso traz escorpião, bagaço seco e formigueiro. Procura um formigueiro aqui dentro da chácara. Eu não tenho. E os bagaços de cana estão no chão. Porque ficaram no sol, fermentou, saiu aquele azedo. Depois de um mês, um mês e meio, passou aquele processo natural. A palha está pronta para ser usada. E ensino que se trouxer cana, sim, vai vir formigueiro e escorpião no teu sítio. Eu aqui, se sentando, que eu estou aqui, não vi um escorpião. Nunca vi. Eu nunca vi nada aqui. Formigueiro, por exemplo, de formiga, o básico que às vezes come a ponta aqui, uma ponta lá, faz parte da natureza. Mas peste de formiga, eu não tenho. Peste de pulgão, pode olhar nossas laranjeiras depois, nós vamos mandar por aí. Eu não tenho um pulgão na minha laranjeira. Está dando nova florada agora, para um monte de gente, fora de época. Nós estamos no inverno de 30 graus, a planta está chão, nós estamos na primavera. Isso é ruim. Pode vir uma florada boa, como vai vir para todo mundo. E se vier uma geada em agosto ou setembro, um clima mudado, cai toda a florada, você perde as frutas. É um risco. Já está acontecendo isso em todos os locais do mundo. É risco. Muita produção está caindo para o problema climático. Agora, se tem já problema climático e a pessoa está agredindo o solo com produtos não adequados, que não usa nada natural, a planta vai morrer antes da hora. Por isso que elas estão morrendo com 8 ou 10 anos, os pomares. Não é que a planta morre com 8 ou 10 anos. O manejo é bruto e com muita agressividade. Sol quente, clima ardido, não está chovendo. Você joga produto tóxico no chão, você quer o quê? As suas mudas novas de 5 anos vão morrer daqui a 1 ano, 2 anos. A raiz queima com os produtos agressivos. Por isso que eles têm razão de falar. Agora vou completar a frase. Os pomares do Brasil, as plantas estão morrendo com 8, 10, 12 anos, vírgula, porque vocês estão agredindo o solo, agredindo a planta com produtos inconvenientes e vocês não fazem cobertura morta no chão. Proteção do solo. Dizem que deixar capimzinho no chão, matinho, é um problema. Você tem que deixar o solo limpo. Quem falou? Tem que deixar cobertura verde no chão na medida do possível. Quem olhar atrás, olhar o chão da nossa chácara, pode olhar para trás quem quiser. Você não vê um espaço lá que não tem uma graminha no chão. Capim natural do ambiente daqui. Pode olhar. Além disso, vai bagaça de cana por cima do solo. Duas, três vezes por ano. Eu faço as ruas com folhagem. Proteção de solo. Por que proteção? Porque o sol está muito ardido. A pele nossa queima no sol. Esse sol estranho que está de 5 anos para cá, queima o solo. Onde é a vida do planeta? Os 20 centímetros da camada do solo. Se você deixou a terra pelada e o sol com essa intensidade de calor, você matou a vida do solo. Você vai plantar, não vai nascer nada. Aí eles indicam o que para você? Joga tal produto, joga não sei o que. Não é isso, gente. Não é. Olhem as plantas nossas. Eu me admiro. Como eu comento, nossa chácara é pequena, está aqui há 80 anos. Onde eu imaginar na minha vida, eu de moleque aprendi com os antigos de fruta aqui, que Ferraz e Azuban, bambam de fruta, 70 anos atrás. Como eu imaginar que o pouco que eu aprendi com os antigos ia servir pelo que está servindo para todos vocês que nos veem? Eu estou falando a verdade. Se nossas plantas têm de 40, 80 anos, está dizendo o que a planta para mim? Está certo o nosso manejo ou vou começar a agredir ela com química? O que você acha, Bani? Está corretíssimo. Então, a planta não tem boca, mas ela mostra. Eu canso falar isso. Aprendo a olhar a planta. Se ela produziu bem, ela está aí 30, 40, 70 anos no mesmo lugar, porque ela está gostando do jeito que a gente mexe nela de 60, 70 anos. Meu avô mexia nelas, ele já não está aqui há 49 anos, e eu estou aqui, estou cuidando do que ele plantou. Meu avô já não está aqui há 49 anos. Ué, se ele já não está aqui há 49 anos, ele já cuidava delas, são plantas com 50, 80 anos de idade. Quer dizer, é lógico a minha conta. Não é possível que alguém vai duvidar que essa espécie que eu estou falando tem as idades que elas têm. Se alguém duvidar, vem, faça um teste nela. Tem DNA que dá para saber. Faça o teste nela. Então, o que eu quero dizer? O nosso grupo, nós, os fanáticos, somos todos voluntários. Aqui ninguém ganha nada, ninguém perde nada, não somos ONG, não somos nada. Nós somos gente voluntária de boa vontade. Nós vamos para cima, para baixo, viajamos atendendo o pessoal. E nós não cansamos, não. Nós somos incansáveis, viu? É o modelo nosso. Por isso que está multiplicando o nosso trabalho, pelo Brasil afora, grupos nasceram copiando a gente, que é o que a gente quer. Vocês sejam disseminadores de material daqui para frente, como a Karin é. Vou passar um pouco para o Bahia, o Bahia tem uns assuntos para tocar. Não, não é isso. Não? Fala. Não, era apenas para acrescentar, aproveitando a deixa que você deu. Não tiro, não tiro, não tiro. De que nós, o grupo, viemos por livre e espontânea vontade. Nós somos um grupo pequeno. Porém, no momento, como o grupo cresceu muito, nós estamos pedindo a ajuda de vocês. Nós vamos precisar de todos, cada um na sua região, cada um fazendo alguma coisinha, para que a qualidade do nosso trabalho não decaia. Porque o grupo cresceu muito, muito, e a gente agora está precisando a colaboração e o entendimento, o que vocês entendam, que nós não vamos dar conta daqui para frente. Então, isso que o Bahia comentou, já falei com o Virgílio, com o Perturbado. Quem não conhece o Perturbado, levanta a mão o Perturbado. Ele fica feliz, chama-lhe Perturbado. Aqui parou, né? Você viu como ele é Perturbado ou não. Então, o que a gente está dizendo? Uma coisa que eu comentei essas semanas, que me impressionou muito, de dois meses para cá, foi grupos de gente que estão se juntando, inacreditável, grupos em Manaus. Um abraço para Manaus. Pessoal que não plantavam nada, porque lá tem uma norma errada, diz que em Manaus se plantar verdura, legume e fruta, não nasce nada. Eu comentei com eles por telefone, mas pessoal, mas como é assim? Sérgio, não sei, tradição, a gente achava que não produzia nada. E estamos vendo agora, estamos plantando um pouco e está vendo comida. Está tendo legume nas casas, estamos juntando os amigos. Estamos se assustando com a greve dos caminhoneiros, que lá eles ficaram sem comida. Porque não chegou alimento lá nem por avião. Porque não tinha querosene para os avios e nem por barco. Eles ficaram isolados, recebem alimento de fora. Eu falei, mas como provaram para vocês que Manaus e região não dá legume ou fruta? As árvores de vocês lá da Amazônia são 80 metros de altura. Uma coisa fabulosa, mas como não nasce legume? E ele falou, Sérgio, ensinaram assim, nós vimos que não é correto. Lá está começando a reagir, estão começando a plantar. As famílias estão assistindo, Manaus? Estão assistindo. Dera o nome aí? Américo Astuto. Olha, Américo, um abraço, ele vai saber que eu estou falando. Tem grupos que surgiram lá espontâneo. E o mesmo aconteceu nesses dois meses para cá, Pará. E o mesmo aconteceu com grupos de gente no Maranhão. É inacreditável. Todos me ligando, eles sabem, eles estão aí. Se eu estiver mentindo, entra o vivo e fale que a gente está mentindo. Maranhão e o pessoal pedindo, Sérgio, vocês estão sendo uma luz. Eu falei, mas como assim? Nós estamos em São Paulo, não há matérias de vocês que a gente vê. Nós estamos aqui 100, 200 quilômetros de distância, isolados. Nós não temos uma assistência técnica. Eu não sei o que os governantes fazem por aí afora em termos de agricultura. Esse povo brasileiro está largado. Eu não entendo. Eu acho que é de propósito. Eu já falei isso aí. Isso é um jeito para deixar todo mundo dependente. Só que o povo acordou com as nossas matérias. Não é interessante? Ninguém falou, ninguém pediu. Nós não telefonamos para ninguém. Porque todo mundo está vindo lá de lá. Ninguém vê a gente ligar e falar bate palma para a gente. Nós somos contra isso. Nós somos muito tranquilos, muito sérios. E as coisas fluem de uma forma que a gente se assusta. Então, muitos grupos surgiram no Brasil. E agora, agora, três meses para cá, deu uma reviravolta. Algo aconteceu de três meses para cá, que o brasileiro que estava perdidão na roça, no terreninho dele, ou nas casas, nos vasos, acordaram. Vocês estão perdendo medo. A Karen tinha medo de mexer numa planta. A Vânia tinha. Todo mundo tinha medo. É normal. Você tem dúvida. Você vê matéria na internet. Cada um fala uma coisa diferente. Chego eu, falo totalmente diferente. O que o pessoal fala? Esse Sérgio é mentiroso. Porque eu falo diferente de todo mundo. Não bate. Parece que era todo mundo contra mim. Anos atrás, quando eu fazia o trabalho mais isolado. Eu já falava, andava. Eu faço isso há 28 anos. Esse trabalho não é de hoje. É que cresceu de cinco anos para cá, do modo que cresceu. E eu falava, olha gente, eu não estou enganando, eu vou continuar o meu manejo. Teve muita gente no passado, zumbava de mim. Eu nunca dei bola, já falei muito sobre isso. E hoje estamos provando que nós estamos certos. Por que nós estamos certos? Porque eu estou fazendo o que os antigos faziam e dava certo 70 anos atrás. Eles não sabiam ler e escrever, eles não tinham leitura. Mas eles tinham conhecimento e entendimento de uma planta. É o que nós hoje não temos. Nós temos hoje 10 celulares no bolso. Estamos ficando desinformados. Outro tem 20 celulares no bolso. Não está resolvendo nada. Está todo mundo infeliz. A humanidade está infeliz. Podem reparar. O maior problema na humanidade hoje é a tristeza. Virou moda. Lógico, nós estamos desconectados com tudo que é normal, que é tranquilo. O que é básico. Nós estamos fora de sintonia. O que fez o nosso grupo sem querer? Aqui ninguém é médico. Aqui ninguém é nada. Sem querer, as plantas estão curando as pessoas. Vocês não têm noção de quantas pessoas me ligaram, dizendo que trataram de depressão, mexendo nas plantas deles novamente. Pararam de tomar remédio. E quantos que me ligaram? Quem está do Adila sabe. Lógico que eu não vou dar nome. Tem gente que vocês conhecem. Outros não. Teve gente. Vários. Eu contei uma história para o Vaê e para o outro. Mas não teve mais gente. O que aconteceu? Sérgio, você salvou minha vida. Homem ou mulher. Não sei quem são. Estou no telefone. O que que salvei? Eu não sou bombeiro. O que aconteceu? Não, Sérgio. Eu estava decidido pela minha depressão de 4, 5 anos. Eu estava disposto a me matar na madrugada do dia seguinte. Eu falei, mas como assim? O que eu tenho que ver com isso? Eles falaram, há tempo eu não mexi em computador por depressão. Homens e mulheres, hein? Adultos. Não é só jovem não que está se suicidando. É uma coisa triste. Aí eles falaram, é que eu liguei o computador. O tempo estava fechado. Eu não tinha gosto de mais nada. Liguei, como eu tenho uns vasos de planta na minha casa e tal. Eles falaram todos mais ou menos a mesma história. Estou generalizando só. Liguei lá, eu quis ver o negócio sobre planta. Matéria orgânica. Ele clicou lá, matéria orgânica. Nem sei por quê. Apareceu a minha cara lá. E começou a ver minhas matérias. Essas pessoas falaram, Sérgio. Eu vi a madrugada inteira, eu achei ele dar risada. Mas o que eu falei de tão gozado? Você é um bruto, de um jeito que é legal ver você falar. Olha a conversa dos caras. Você é um bruto, porque quem vê você... Eu achei gozado o teu jeito de falar. Comecei a ver o programa, vi o programa a madrugada inteira. Olha, eu não minto quando eu falo, hein? Essa pessoa olhou 12, 15 programas meus. E deu risada. Ele falou, eu não ri há cinco anos. Eu achava coisas mais malucas as coisas que você falava. O que é o jeito? E aí, minha mãe e meu pai não sabiam. Eu estava já preparado para me matar no dia seguinte à noite. Eu não aguentava mais viver. Sérgio, eu vi teus vídeos durante três dias. Eu vi uns 200 vídeos. Eu falei, agora você ficou normal. Fiquei. Ele falou, olha o que ele falou. Eu não minto. Ele falou, saiu aquela vontade que eu tinha de suicídio. Pelas suas matérias, as frases, as plantas que vocês mostraram. Ele falou, Sérgio, aconteceu alguma coisa comigo. Eu perdi a vontade do suicídio. E quem nem é essa pessoa, olha, eu não minto de gente. Então, eu me assusto das informações. Vem informações para nós e para mim, principalmente, que eu fico surpreso. Eu não entendo o que acontece. Então, a gente vê que a nossa linha tem que continuar. Nós não podemos mudar o modo de atitude. E estou ficando contente que o Brasil e muita gente no mundo, por aí afora, que vê nossas matérias, estão acordando. Nós estamos fazendo um serviço de utilidade pública. Sem imaginar. Eu não imaginava 28 anos para cá, quando eu comecei esse trabalho, que ia virar o que virou hoje. A gente não imaginava. Porque eu falo e repito. Se tem um grupo sério no mundo, honesto, e nós somos pessoas incansáveis, hein? Nós somos em 8, 10 só o grupo aqui. Conceição. Nós não somos em 50. Nós somos um grupinho de 10 ou 12. Dá 10? Ah, 12. Ou dá. Fala 15, vai. É, porque tem as pessoas que dão o suporte. Dá o suporte. Mas sem ser o suporte, nós, o embrião, 8 ou 10 pessoas. Não é mais do que isso. Então, se 8 ou 10 pessoas, que somos nós, estamos conseguindo fazer um trabalho nessa intensidade, que a gente nem sabe como isso anda certo, todos vocês vão poder fazer de alguma forma. Sintam-se na obrigação. Porque nós, na humanidade, eu tenho dito, eu falo sempre, nós estamos num bagaço. Nós estamos chegando a uma época muito perigosa no mundo, em todos os aspectos. De sobrevivência ou não, alimento ou não, água ou não, não importa. Vamos mudar a mentalidade, ensinar as crianças, que eu como que falo e vou repetir. A maior bomba que eu vejo, que mais me incomoda, eu sou uma pessoa muito incomodada. Vocês não têm noção. Eu sou extremamente incomodado, embora pareça que eu sou calmo. Mas enquanto eu estou aqui, estou olhando todo mundo, minha cabeça já está em outro lugar. É o meu jeito, eu sou assim de sempre. Eu sou muito agitado e muito ligado. Por isso que minha memória é boa. Eu não fui nessa onda de tecnologia, internet, eu mexo pouco. Eu não tenho o que de celular no bolso, eu não tenho, eu não uso isso, eu nunca usei. Eu nunca acreditei nessa onda de modernismo. Tanto é que eu brinco, pessoal. O meu celular era do avô do Dom Pedro I, é o mesmo, está aqui. Toca, telefone, atende, eu torpeio e só, acabou, não tem mais nada. Não tiro foto, não quero saber. Ah, eu vou mandar para você zap. Eu não tenho, meu celular é para das cavernas. Não tem zap, não quero, não atendo. Quer ver, quer conversar comigo? Me telefona, vão falar voz com voz, olhar na cara a cara, ou ver minhas matérias. Esse negócio de ficar falando muito por zap, fazer mil perguntas iguais, e a pessoa não entende, eu sou contra. Por isso que eu não atendo ninguém, meu celular é velho. Para vocês olharem as matérias, se desligarem de mim um pouco. Se não, cada 10 segundos ia vir pergunta, para mim, até como é que faz arroz, como é que tempera feijão, eu ia perguntar coisa que eu não sei. Eu sei que o brasileiro é afoito, não tem culpa, nós fomos criados assim 30 anos para cá, isso é muito ruim. Nós queremos presta em tudo. Você planta uma videira hoje, você quer caixa amanhã ou semana que vem. Você fala que tem que esperar de 3 a 5 anos, o cara desmaia. Não, eu tenho presta. Eu falo, então, não vem no grupo. Você está na contramão. Não é isso. Você não quer entender o que a gente fala. Então é isso. O Vaê tem coisas a comentar, e daqui a pouco nós vamos nas práticas, mas isso é só para vocês entenderem um pouquinho da coisa. Vai, Vaê. Foi, acho que foi ontem, ontem, ontem. Ah, esqueci. Não, ela lembrou. Só um minutinho. Não, rapidinho. Ontem eu comentei, nós fomos ontem no interior, fomos em três cidades antes de ontem, passamos Bragança e Piauzinho, Socorro, pessoal que tem sítio, Pedra Bela, eles têm 4 a 5 mil metros de terreno, totalmente improdutivo, e estão dando uma orientação lá. Estão acordando. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Ontem eu estava, eu sou lá do Pari, do Brás, minha firma é lá, eu estava passando em frente à igreja do Pari, tem uma esfirraria lá na esquininha lá. Eu saí de lá, estava saindo para a calçada, andando, com minha mochila, vindo para cá. Eu ia pegar um ônibus no Pari, para pegar o trem no Brás e vir para cá. Aí estou na calçada andando rápido, porque eu ando rápido, não sei andar devagar. Estava andando assim, passei, nem reparei, passou duas senhoras assim, eu nem via, nem sabia. Estou andando, estou indo embora. Estou indo embora assim, então de repente alguém me pega com duas mãos e puxa meu braço. Eu achei que era ladrão, né? Já estou acostumado? Eu ia dar um abraço no cara, no mínimo, estou acostumado já. Eu não me assusto com nada. Peguei e só virei assim, se fosse ladrão, eu ia dar um abraço para o cara. Ô, meu amigo, tudo bem? Mas não era, era duas senhoras, e uma delas agarrou meu braço com as duas mãos, eu olhei na cara dela, com cara de interrogação, falei, o que houve? Na cara a mulher olhou para mim, você é o Sérgio? É, eu sou. É, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu falei, vocês são do Brás? Não conheço vocês. Não, nós somos de Bragança Paulista. Elas estão vendo a matéria. E o que aconteceu? Não, nós somos professoras de duas escolas lá em Bragança, e nós seguimos você. Eu vi você passar do teu jeito correndo, ela falou para o hotel Sérgio, ela virou e pegou pelo braço, e ela falou que na escola delas, que é a escola de padres lá, escola antiga, tem duas videiras enormes, grossas, falou que ninguém mexe lá há mais de 30, 40 anos, nas videiras. Eu falei, é isso que eu gosto de mexer. Nem ela acabou de falar, eu falei, eu vou na tua escola, pode marcar daqui uma semana, 15 dias, fala com o padre, junta lá umas 50 pessoas, monta um grupo, eu vou arrumar as duas videiras. Aí ficou olhando o cara de interrogação. E ela falou, mas você vai lá? Ela falou, nós até estávamos conversando antes de ontem, na escola com as diretoras, como é que nós íamos te localizar para chamar você em Bragança? Eu falei, olha, vocês trombaram comigo na rua, já me acharam, vocês sabiam, eu morei cinco anos em Bragança, de 90 a 95, por aí, conheço aquilo tudo lá, e vamos marcar, e nós vamos lá. Então, sem a gente telefonar, ninguém fez propaganda, me agarraram o braço na rua, vão montar um grupo, por intermédio delas, um grupo grande em Bragança, a voltacinha de gente, que quer ver a gente lá, então nós vamos lá em breve, e vai surgir agora mais um grupo grande, num outro município de São Paulo, em Bragança Paulista, ou seja, sem querer. É assim, é tudo sem querer. E dessa forma, telefones chegam para nós, vários grupos do estado de São Paulo e fora, querem a nossa presença. Legenda, não temos tempo, vamos ter um encontro na Casa da Karen, em setembro, vai ter uma live lá, como eles têm muitas aves de fruta bonitas, novas, em setembro, vão marcar uma data, nós vamos lá, vai ter um evento lá, na Casa deles, uma live, a primeira fora de São Paulo, vai ser em Santa Catarina. Com o tempo, eu acho que vamos conseguir fazer, mais visitas por aí afora, com o tempo, mais um pouco a gente vai conseguir, mas a próxima vai ser na Casa da Karen. Era isso que eu queria falar, dessas duas professoras de Bragança Paulista, era só isso. Falar em Bragança, essa pessoa que se comunicou comigo, é também de Bragança. Oi, tá vendo? É como é que é? É. Aí, foi assim, eu, era umas 10 horas da noite, eu vi que alguém queria, estava digitando alguma coisa, aí eu, tinha uma coisa ou outra para fazer, eu fiquei esperando, passou meia hora, eu olhei, continuava, a digitando. Tô louco, ninguém ia se suicidar aí, não sabia, eu não sabia o que você tratava. Aí você fala, aí você educa, o cara muda a ideia, viu, de ser, passou 15 minutos, olhei, continuava digitando, passou uma hora, continuava digitando. Nossa. Ela fez um tratado. Ah, isso é, a isso é que você escreveu? Tudo isso, foi tudo isso. Tá vendo? Vamos lá. Então, eu peço paciência para vocês, nós vamos comentando, trecho por trecho, tá? Trecho por trecho. Isso é educativo, viu? É, então. Não, isso retrata muito, o que, o que eu queria alertar é o seguinte, ela retrata muito o que está acontecendo, e a gente não sabia. Então, ela diz o seguinte, acompanho vocês há uns 4 anos, até hoje, não conseguiu um graveto de cavalo. Graveto é isso, é um galinho, ela quer um galinho. Então, há 4 anos, ele deve ter pedido por Virgílio, e o Virgílio jogou um lixo, deve ser. foi educado. É. Foi educado, foi uma educada. Estou tentando esse tempo todo, sou de Bragança Paulista, região alta e fria. já tem o berço preparado há muito tempo. Todo ano, adubo novamente o buraco. coitado. Dá a frustração nela. Viu a frustração? Não, não vou comer. Não, vai lá, vai lá. Não é educativo isso, vai servir para um monte de gente. parece piada, né? Coitado. Nós vamos resolver o problema dela. Vamos lá. e ele está aberto até hoje. Tenho esperança que vou conseguir. Não consigo me comunicar com vocês. Também não sei porquê, porque não é tão difícil. mas enfim, então ela pode dizer, estou lhe procurando, porque não consegui até agora falar com mais ninguém. Já assisti todos os vídeos de aula do professor. Quem é professor? Beatriz, não é ninguém. Eu sei, né? No meu Facebook, eu fui lá, coloquei, estou fazendo faculdade de fruticultura na Universidade Sérgio Semerjão. Ah, está dizendo que é a minha cara. Pode todo mundo entrar no meu perfil lá, que está lá, Universidade Sérgio Semerjão. Eu coloquei as respostas. E aí? Estudei e tenho praticado em casa todas, tenho em casa com minhas frutíferas, que estão produzindo saudáveis. Parabéns, professor. É, começou. Agora vejam, vejam a diversidade que ela tem. De frutas. Frutas. Onde é que eu estou? Tenho em minha casa. Onde é que é? Tenho em minha casa. Tenho em minha casa. É. Tenho em minha casa abacateiro, macieira, marmeleiro, jabuticaba, amora graúda, carambola, pitangueira, araçá, goiabeira, mangueira, maracujazeiro, acerola, seriguela, mamão, persegueiro, pereira, limoeiro, mirtila, lixia, figueira, romanzeira, oliveira, nespereira. Eu queria fazer um comentário. Ela, eu acho que tem algum, não é possível. Ela tem tudo isso, mas videira, ela não tem. Estão fazendo boicote com videira lá. Tem alguma coisa, tem alguma coisa. Não é possível, né? É. Fora as ornamentais. Todas cuidadas com manejo, ensinada pelo professor. Não sei por que me chamam de professor. com poda de verão e de inverno, pulverizações mensais, rigorosas, chorume, etc. Ela gosta de escrever, viu? Meu Deus. Mas vale, vale como dica para o pessoal. A história dela é boa. É. Sigo a risca suas recomendações. Comemos muita fruta do nosso quintal, saborosa e com fartura. Até doces de aleias eu preparo com excedente. Não perdemos nada, pelo contrário, só alegrias as nossas árvores nos dão. Hoje temos muitos pássaros que vêm para o meu quintal em meu bairro e somos pouco ou poucos que plantamos. Isso aí é um comentário, você vê, você deve ter passado ali, você deve ter visto só campos vazios, né? Brasileiro está em baixa. Está em baixa ainda. Exatamente. Porque as pessoas tentam ou plantam e não têm informação e desistem. Então, ela é uma heroína. herói. É um... Herói. É, porque a diversidade que ela tem de plantas é um... chama atenção, né? Tenho duas colmeias de jatai que garante a safra. Me perdoa o texto longo. Imagina. Para avisar para a foto. Está certa. É. Está certa. Considere o tempo que esperei... É a mãe da paciência. Eu pedi para dar um desconto para ela. Considere o tempo que esperei para manter esse contato. Agradeço desde já o que puder fazer por mim. Abraço a todos. aí eu respondi para ela tudo e ela novamente disse assim. Ela deu o endereço e agradeço novamente a sua consideração. Mais uma vez, vocês dão prova da feridade do grupo e dos fanáticos. Só tenho a agradecer e desejar muito sucesso e vitória a todos. muito obrigado. É isso. Então, veja só, que nem ela é todo mundo igual. Quer fazer mas não tinha quem orientasse. O nome dela, deixa eu ver. Ah, sim. Maria José da Costa. Então, o que nós vamos fazer, Maria? Nós vamos para Bragança nesse convite que tivemos das professoras. Já temos o seu endereço e nós vamos entrar em contato na escola. Tchau.